eu vou mostrar aqui como que eu faço para deixar minhas plantas sempre sempre irrigada certo utilizando uma garrafa de sabão beleza e um equipo você pode encontrar muito fácil isso aqui certo aqui a gente vai usar para controlar a quantidade de água que vai estar gotejando na planta certo aí eu vou estar utilizando esse com a garrafa dessa certo primeiro você vai usar a própria ponta que já é bastante afinado e vai estar furando aqui bem embaixo pronto vai ficar assim muito fácil de fazer vai ficar dessa forma e agora a gente vai estar colocando na planta enchendo de água para manter o gotejador na planta e essa garrafa aqui é de dois litros e meio ela vai durar bastante vai depender da e da quantidade que vai estar gotejando aqui como eu disse você já pode controlar e controla a quantidade de gotejamento que vai ter agora vamos lá mostrar aqui as minhas outras plantas que já tem esse sistema é um sistema bem fácil de fazer e que é bastante bom para estar mantendo as plantas irrigada vamos lá aqui tem um já já tá cheio eu coloquei aqui um uma estaca para amarrar o garrafão aqui como eu disse tem o regulador aqui eu regulo a quantidade de água que eu quero que desça para a planta olha tá pingando se eu quiser abrir todo eu vou abrir vai vai descer de uma vez a água mas como a a ideia é que fique gotejando a gente vai deixar uma vazão bem pequena olha certo vou mostrar aqui as outras plantas que já tem também aqui ó já tem também aqui ó a ideia é que eu coloco em todas as plantas aqui outros aqui outros pé de limão também tem ó esse daqui também tem tá cotejando pézinho de limão aqui já com limão também tem olha só a gente vai abrir aqui para você ver aí ó muito bom tô padronizando todas as plantas assim ó espero que vocês gostem dessa ideia compartilha aí pessoal até a próxima é é é é é é Obrigado.